Um vídeo registrado pelo sistema de monitoramento de uma casa mostra o momento em que um semi-reboque de uma carreta rodotrem é desengatado e desce uma rua descontrolado em Várzea Grande, no Mato Grosso. O incidente ocorreu por volta das 10h47 da manhã desta quinta-feira, dia 23. Nas imagens, é possível ver o momento em que os responsáveis pelo veículo realizam o desengate do Dolly. Nesse instante, o semi-reboque começa a se mover para trás e desce descontrolado por mais de 100 metros. Após passar por um cruzamento, a carreta subiu na calçada e invadiu três casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Apesar do sistema, a somira aparece também. Por cima, fica aí. Obrigado.